Está tudo bem? Tem mais perguntas para você. Ela foi virar agora a página. Cara, para estar aqui na porta do babado é muito difícil, cara. Vamos lá, vamos lá. Você já pensou? Um, um. Que isso? Sei lá, um, um. Um é um, um. Vamos lá. Esse papel é meu, me dá. Esse papel é meu. Rápido. Você quer ficar com o meu papel, né? Diretor, eu não aguento isso. Ah, você trocou o papel. Eu não troquei nada. Ah, diretor, para de você puxar saco com o Joel. O meu é meu, p*** dela. Agora a minha, ela fala assim. Não é, eu rabisquei aqui. Mais um, p***. Eu puxar saco com o Joel. O mundo dá voltas, hein, Baiano? Eu não estou dormindo, cara. Cara, vocês querem saber mais nada? Eu não durmo. Eu não deixo o diretor dormir. Eu não deixo ninguém dormir, cara. Se inscreve nesse canal, por favor, cara. Se inscreve. Pede os amigos, por favor, para se inscreverem. Tá? Clica lá, clica, cara. Estou cansado já. Ponto. Falso. Falso, p***. Eles não querem resposta inteligente, está vendo? Negócio de verdadeiro ou falso. O povão não quer isso. O povão quer ouvir as suas palavras. Para, só está de onda. Peraí, peraí que vamos nos concentrar. No epílogo do filme, no epílogo do filme, o epílogo do filme, o epílogo. O quê? Oi? Epílogo. O quê? Passa, corta, corta essa daí, diretor. Não, não corta. Epílogo, por favor. Eu acho que todo mundo que está aqui inscrito nesse canal tem que saber o que é epílogo. Epílogo. Essa mulher vai querer se meter no meu canal. O canal é meu. Epílogo. Epílogo. Ela fica cheia de marra, cheia de ouro. É professora de matemática? Ai, mas eu sou economista, papai. É professora de inglês? Eu sou economista, papai. Eu sou economista, papai, eu pego. Não precisa pegar, não, que eu não quero que você pegue nada para mim. Doutor, está despedida se vier com essa conversa fera de novo. Mas qual é que é o nome mesmo, epílogo? Não se mete no dia, doutor, senão vai sobrar para você. O bonitante fala assim, Swarovski. Swarovski. Como é que é o nome? Sei lá, Swarovski. Olha, diretor... Vou falar Swarovski, está aqui a historinha do professor Raimundo, agora diretor.